Hoje é o primeiro dia de Durval Lelis na Barrondina, é, depois da pandemia desse período todo. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Ah, Durvalino! Chegamos no canto de Durval Lelis. Aqui na toca do dragão. Literalmente na toca do dragão. Durval, a gente pegou todo esse clima do pessoal que tá com você, o brilho nos olhos de todo mundo e coisa e tal. Cara, como é que é? Hoje, literalmente, é o dia que você vai se reconectar com a avenida, né, velho? É, rapaz, eu tô muito emocionado porque, imagina, são três anos letivos, né, praticamente parado e dois carnavais aí esperando esse terceiro da lista do paradeiro aí que, graças a Deus, acabou. E eu tô muito feliz porque, de volta pra casa, né, que nem meu querido ídolo, Lulo Santos, estou de volta pra casa outra vez. E que casa, né, e que casa. Durval, eu sei que você é um cara que se prepara, se programa e tudo mais. Consegue dormir, consegue conter a euforia um dia como esse, um dia tão importante? Ah, é legal demais porque eu tô fazendo o que eu gosto, eu sei que tem aí 5 mil fãs, mais 5 milhões de pessoas aí na rua querendo ver a passada do Asa de Águia, do Durvalino, porque quando as pessoas me veem, vem Asa de Águia, né, que é a minha história, são 27 anos de Asa e mais uns 6 ou 7 de carreira solo, mas a essência mesmo é Asa de Águia, então é Durvalino Azalelis. Que que é isso? Durvalino Azalelis aí, porque não dá pra tirar o Asa da minha história e nem vou tirar, claro, nem merece isso. Então, eu acho que é muita emoção, a palavra certa é essa, e felicidade, né, realização. Existe aquela música que você escolhe pra começar o desfile? Sim, eu vou abrir com essa, tem que ser essa. Bom, geralmente, hoje inclusive, é o Me Abraça, que é o hino do bloco, né, pra já mexer com o coração da galera. Me abraça, me beija, me chama de amor, e aí vai, né, esse aí, depois da primeira, aí, meu irmão, é o repertório inteiro aí do ar. O frio na barriga é só na primeira, é isso? É, né, é bem o frio, né, aquele contato imediato do terceiro grau, né, a gente vê o OVNI, que é o povo, aquela coisa toda, aí Durvalino sai da espaçonave, é essa a sensação que eu sinto, é muita, é, muita fantasia, né, muita alegria, olha aí, já estão preparando tudo. Já se indica que vai começar. Já, daqui a pouco, né, tamo junto. Durvalino, bom carnaval pra você, viu? Você é um grande brother. Eu tenho só pra agradecer essa pessoa maravilhosa, Betinho, que é um baiano, carnavalesco, amigo aí da galera do Axé, da galera do trio, que não só, olha, não é só aqui na Bahia que ele faz sucesso, não, ele faz sucesso no Brasil inteiro, porque ele sempre nos acompanha e sempre fazendo as melhores reportagens, os melhores encontros, porque é coração com coração, você sabe disso. Estamos juntos, irmão, e um bom carnaval pra todos nós. A gente se vê na Band, eu tô na Band. Eu tô na Band, meu brother.